A dica de saúde de hoje é sabermos qual a relação entre o diagnóstico e a busca de um atendimento especializado na área da deficiência auditiva e da surdez. Sugerimos então que seja procurado o mais rápido possível o atendimento especializado na área da linguagem. É um período propício para a criança adquirir a língua e nada melhor do que nós iniciarmos com a língua de sinais, já que é sabido, pesquisado, que a criança surda necessita desse meio de comunicação para receber todas as suas informações. Nós aqui da Escola Especial Concórdia temos atendimento das crianças desde simulação precoce, com acolhida aos pais, com esse diagnóstico, convivência com outras crianças surdas, com outros pais, com o objetivo principal de nós podermos estabelecer uma comunicação eficaz para a criança e também proporcionar à família todo o entendimento do que é a surdez. Crianças a partir de dois anos de idade buscam informações, buscam conhecimento e nada melhor do que eles estarem inseridos dentro da cultura surda desde o mais precocemente possível. O entendimento da sua língua, o entendimento da surdez, das suas possibilidades, do seu futuro, do que vai ser feito com o seu filho. E isso nós temos condições de oferecer com o atendimento precoce, tanto das crianças como das suas próprias famílias.